E aí pessoas, aqui quem fala é o Capeta Loco E hoje eu vou trazer um vídeo de Minecraft Eu estou jogando aqui no meu server E ontem eu estava jogando com meus amigos A gente deu uma iniciada nesse mundo Vocês podem ver que eu já tenho alguns itens de pedra Não é nada tão bom E ontem eu tinha parado o jogo aqui Estava virado pra cá, não sei porque Eu acho que eu fui pegar alguma coisa Bom, já que a gente estava virado pra cá Vamos vir pra cá Lembrando que meus amigos também fizeram casas e... Pera, caralho Olha só Acho que eu encontrei Bem-vindo forasteiro Pera aí O que que colocaria bem-vindo forasteiro? Ai meu Deus, o baú deles Tem que entrar nessa casa Deixa eu ver outra janela Pra ver o que mais tem Uma cama Eu preciso de uma cama Olha, também tem uma lareira Eles estão meio avançados Tá, vamos entrar Que? Filha da...